Olá a todos, começando mais uma edição do podcast Touros e Ursos, o podcast do Seu Dinheiro. Eu sou o Vitor Aguiar, hoje, obviamente, não estamos aqui na redação do Seu Dinheiro, eu estou falando aqui do conforto da minha casa, e o Vinícius Pinheiro também está lá na casa dele. E aí, Vini, tudo bem por aí? Fala, Vitor, tudo bem? Fala, pessoal, aqui direto dos estúdios do Seu Dinheiro, aqui da Rua Cajaíba. É, gente, realmente os tempos mudaram e a gente pede que todo mundo que possa ficar em casa, faça como nós estamos fazendo, fique em casa, trabalhe de casa, faça tudo que for possível para evitar ao máximo a exposição ao coronavírus, infelizmente a gente está num momento bastante difícil aqui e todo cuidado é pouco, mas é claro que a gente não deixa você ouvinte na mão, não deixa você, leitor do Seu Dinheiro na mão, continuamos aqui a todo vapor trabalhando e acompanhando o andamento dos mercados e o andamento do mundo dos investimentos. E é claro que a gente vai falar no programa dessa sexta-feira sobre essa nova semana de pânico nos mercados. Os mercados também entraram em quarentena, a gente vê que o Ibovespa continua com uma tendência de queda firme e o dólar segue aí buscando novas máximas e em meio ao surto de coronavírus não só no Brasil, mas no mundo todo, muitos bancos e casas de análise já estão cortando as suas projeções para o crescimento da economia mundial e para o PIB brasileiro em 2020. Além disso, nessa semana a gente teve um evento bem importante que foi a reunião do Copom, o Banco Central cortou a taxa básica de juros, a taxa Selic em meio ponto, chegou a 3,75% ao ano e aí nós vamos discutir qual foi a percepção do mercado e quais foram as sinalizações da autoridade monetária quanto aos próximos passos em meio ao surto de coronavírus. E é claro que a gente também não pode deixar de falar sobre a crise que a gente vê em Brasília também, um forte atrito, um clima bastante deteriorado nas relações entre governo e Congresso e também sobre esse princípio de crise diplomática que foi gerado aí com a China a partir de um tweet do deputado Eduardo Bolsonaro. Bom, antes da gente começar, só queria pedir desculpas de antemão para os nossos ouvintes caso vocês ouçam algum cachorro latindo, é o meu cachorro, aliás eu tenho dois aqui, infelizmente não dá para controlar muito bem aqui o que eles fazem, mas enfim, Vini, vamos falar dos mercados nessa semana, porque enfim, semana passada foi péssima, semana passada foi muito dura, semana passada a gente teve aí uma série de circuit breakers na bolsa, a gente teve aí o dólar buscando novas máximas e nessa semana o tom continua. É claro que ontem o Ibovespa subiu e pelo menos na manhã dessa sexta-feira o índice também vai operando em alta, mas isso não apaga as perdas contabilizadas nos outros dias da semana, somente aí na semana a gente teve mais dois circuit breakers e o dólar foi buscando novas máximas. Em linhas gerais o mercado entrou em quarentena também junto com toda a sociedade e o clima é sim de muita preocupação, de muita cautela e até em alguns casos de um princípio de pânico. Não, Vitor, é verdade. Só antes de mais nada dizer que seus cachorros são muito bem-vindos aqui na transmissão, então fica tranquilo, acho que os ouvintes também não vão se importar por aqui também, pode ter alguns vídeos aqui de criança e tudo mais, já aviso aqui, mas acho que essas participações especiais são até bem-vindas nesse momento. Com relação aos mercados, Vitor, eu vejo dois movimentos nessa queda. Realmente o movimento de pânico, acho que foi o adjetivo que você mais usou, eu leio e acompanho a sua cobertura diariamente no seu dinheiro dos mercados e acredito que o adjetivo que você tenha mais usado nas últimas semanas seja pânico e com toda a razão. Houve aí, a gente ainda não saiu, não tirou esse sentimento, existe esse temor dos impactos do coronavírus na economia e nos resultados das empresas e os investidores no mercado financeiro sempre procuram se antecipar a esse tipo de movimento, tanto para o bem quanto para o mal. Então, assim como no ano passado a Bolsa subiu bastante com a expectativa de aprovação da reforma da Previdência, os mercados procuraram se antecipar a aprovação da reforma da Previdência num movimento também de queda, de potencial queda, com todos esses impactos esperados e que a gente já está começando a sentir do coronavírus na economia, o que os investidores tentam fazer é se antecipar e realmente houve esse movimento de pânico, que de certa forma é justificado, você vê aí que com as portas fechadas muitas empresas deixam de faturar, agora a conta chega no fim do mês, aluguel, salários, as empresas têm que continuar pagando. Então, se isso acontece com as pequenas empresas, isso também se repete com as grandes, é um movimento que afeta praticamente toda a economia. Agora, qual vai ser a consequência disso? Pô, não tenho essa resposta, não sei se você tem, mas eu não consigo... Eu definitivamente não tenho essa resposta, viu? É, enfim, como ninguém tem essa resposta, na incerteza, os investidores acabam se desfazendo das ações. Então, isso explica boa parte da queda que a gente observou nas últimas semanas, que é essa queda violenta, que tem pouquíssimos precedentes, como você colocou, né? A gente teve seis circuit breakers só nesse mês de março, quer dizer, algo que eu não via há muito tempo no mercado, desde a crise de 2008, como você colocou. Bom, mas tem um movimento técnico aí também. Mesmo investidores aí institucionais, como fundos, que até acreditam que esse movimento é temporário e que as ações podem voltar e existem até oportunidades de compra no mercado, esses investidores acabam ficando de fora, porque eles precisam manter um certo nível de caixa, se preparando para resgates. Então, os fundos de investimento, eles gerem recursos de outras pessoas, né? Meus, seus, do ouvinte, do podcast. E, enfim, a qualquer momento nós podemos pedir o nosso dinheiro de volta. Então, enfim, também estamos assustados por toda essa questão. Então, os fundos precisam manter um nível mais elevado de caixa. Então, eles acabam vendendo os papéis também, mesmo que não seja por uma convicção ou por medo, pânico desse momento. E isso também acaba levando outros investidores a venderem os papéis quando também eles atingem um limite de baixa, né? Então, eles também têm ali os seus modelos de risco que obrigam esses fundos a venderem os papéis quando eles atingem um determinado patamar, né? Eles têm um limite de desaforo ali para aguentar. Mas não sei se você ouviu alguma coisa diferente, Vitor. Nessa semana, agora, nesse finalzinho, semana a gente até teve uma melhoradinha aí, né? Não, então, é bem isso que você disse, né, Vini? Na verdade, em primeiro lugar, né? Os mercados, eles, obviamente, detestam incerteza, detestam não saber o que vem adiante, né? Porque isso, é claro que pode implicar em perdas futuras. Então, num evento de incerteza, e a gente está num momento assim, eu acho que talvez a maior incerteza que eu já tenha visto, talvez desde que eu comecei a acompanhar os mercados, é claro que todo mundo quer aí ficar na defensiva. Ninguém quer estar exposto a riscos desnecessários e isso gera um movimento de venda, isso gera um movimento de aversão ao risco. Aí tem toda a questão dos fundos, né? Que também precisam ter ali um certo nível, um nível de caixa, né? Um nível de liquidez. Então, eles também, por mais que apostem, eventualmente apostem numa retomada no médio e longo prazo, eles também precisam, de certa maneira, gerir os recursos. E aí, isso vai se retroalimentando, retroalimentando. E aí, a gente vê que você também começa a ter movimentos de stop loss. Então, na verdade, a coisa vai virando uma enorme bola de neve. E nos dias que a gente vê que o Bovespa começa a cair, aí, de repente, ele vai ladeira abaixo muito rápido, né? É 5%, 6%, 7%, 8%, 10%, 12% de queda. E isso em questão de minutos. Muito por causa desse movimento que, né? Um vai puxando o outro, e vai puxando o outro, e vai puxando o outro, e vai puxando o outro. O resultado disso é que, nessa semana, né? A gente tem aí perdas de mais de 10% somente nessa semana. No ano, o Ibovespa vai caindo mais de 40%. E ontem, quinta-feira, né? No momento de maior estresse, o índice chegou ali perto dos 61 mil pontos. Lembrando que, o quê? Em menos de um mês, a gente estava falando de Ibovespa 110 mil pontos. A gente nem sequer trabalhava com a hipótese de um índice vir abaixo dos 100 mil pontos, eventualmente um movimento de correção e tal. Mas, assim, os 100 mil pontos me pareciam ser ali um patamar que o mercado já estava acostumado, e, de repente, a gente está aí abaixo dos 70 mil pontos. É uma realidade que mudou de uma maneira muito brusca e muito rápido, né? Sobre o Circuit Breakers, isso... Enfim, né? Para os jornalistas que cobrem mercado financeiro, Circuit Breaker é, digamos, o evento mais extremo que pode acontecer, né? Porque é uma coisa muito rara, é um momento, assim, de pânico do mercado, mas que acontece, assim, uma vez a cada... Isso é muito tempo. E só nesse mês a gente teve seis vezes, né? Então, isso mostra como o panorama está diferente, né? Seis vezes, inclusive, na crise financeira de 2008, do Lehman Brothers, a gente teve seis Circuit Breakers, então a gente já está empatado com a crise de 2008. Vai ter mais Circuit Breakers daqui para frente? É difícil dizer, depende de como acontece a evolução do coronavírus, depende de quais são as medidas a serem tomadas pelas autoridades aqui para frente, não só no fronte da economia em si, mas no próprio fronte da saúde pública e no próprio fronte da preservação da saúde da população, né? A gente já vê aí muitas conversas de fechamento de comércio, muitas conversas de, eventualmente, uma quarentena ainda mais forte do que a gente já está vivendo. Então, enfim, é realmente muito complicado você fazer qualquer previsão nesse sentido, né? O que eu falei com o pessoal de mercado, primeiro, né? Todos também trabalhando de casa e, segundo, todos, assim, realmente muito receosos, né? De falar alguma coisa, de fazer qualquer previsão nesse momento, porque, de fato, em certeza, ela é muito forte, não só no Brasil, no mundo todo, né? Nas bolsas americanas caindo, as bolsas da Europa caindo, todo o mundo está num momento de muita cautela, muito cuidado, né? A gente vê que no mercado de câmbio, a gente também reflete isso e o dólar, ele continuou buscando novas máximas, novas máximas, novas máximas, inclusive chegou a romper o nível de R$ 5,20 no mercado à vista. Novamente, né? Um mês, dois meses, né? O nível de, talvez, R$ 4,30, R$ 4,40, já parecia, assim, uma coisa maluca, a gente já está em R$ 5,20, né? Então, a gente realmente tem, sim, um cenário completamente diferente do que era algumas semanas. As condições, elas mudaram radicalmente em muito pouco tempo. Sobre mercado, sobre ações, especificamente, né? A gente vê que o setor aéreo, o setor de viagens, de turismo, né? Eles são os que têm sido mais afetados porque, naturalmente, você tem uma queda na demanda, né? Por viagens, pouca gente pensa se querem fazer uma viagem internacional e muitas rotas, inclusive, estão fechadas nesse momento. E o próprio disparado do dólar, né? Isso inviabiliza, de certa maneira, sim, uma viagem mais longa, né? Isso compromete muito mais as finanças. Então, a gente vê que ações, por exemplo, da Gol, da Azul, da CVC, da Smiles, né? Elas são as grandes perdedoras da Bolsa nesse momento, tendo perdas aí muito grandes, perdas massivas quando você pensa ali no acumulado do ano, né, Vini? E, enfim, só para completar, queria falar um pouco também do petróleo, né? Pode parecer que isso é uma coisa distante, né? Nossa, nem lembrava mais disso. Mas, sim, a gente tem uma guerra de preços no petróleo no mundo para completar todo o cenário. Arábia Saudita e Rússia continuam ali na queda de braço e, em meio a toda a incerteza, em meio aí a esse cenário de que ninguém sabe se a demanda, quando a demanda vai voltar a subir, o petróleo chegou a ficar abaixo da linha dos 30 dólares, o barril, só, né, servindo aí de refresco para a memória dos ouvintes. No ano passado, em abril do ano passado, o petróleo estava acima de 70 dólares, o barril, e aí, né, com a comodidade já chegando perto do nível aí de 20 dólares, no momento de maior tensão, é um patamar de preço que não era visto, assim, desde antes dos anos 2000, assim, é realmente um cenário muito, muito diferente e é claro que as ações da Petrobras, elas também sofreram bastante, porque você, naturalmente, tem uma incerteza, né? Qual será o novo patamar de equilíbrio do petróleo? Ninguém sabe, todo mundo só sabe que vai ser muito abaixo do que se projetava, naturalmente, a Petrobras, enquanto petroleira, ela é afetada diretamente por esse cenário, né, Vini? Ô, Vitor, fazer alguns comentários aí em cima do que você colocou. Sobre o dólar, se o ouvinte tiver a curiosidade de ouvir os podcasts ali de um, dois meses atrás, quando nós comentamos especificamente sobre a disparada do dólar, o nosso comentário sempre foi o de que a gente não sabia para onde o dólar ia parar, mas que era sempre recomendável que o investidor, que o ouvinte, tivesse uma parcela da carteira em dólares, e aí o nosso comentário era até, se as coisas derem errado, é sempre para o dólar que os investidores vão se refugiar e a moeda vai subir. Então, ele funciona sempre no mercado como uma proteção, e foi o que aconteceu. Óbvio que nem nos meus piores pesadelos eu imaginava o dólar chegando nesse patamar. Vi até naquele momento algum componente de especulação, até porque o Banco Central estava agindo meio devagar no câmbio, e até uma crítica nesse momento também foi um pouco sobre a atuação do BC, a gente vai falar até um pouco mais ali depois de falar da Selic, né, Vitor? Mas o BC vinha um pouco devagar na atuação, agora aumentou. De certa forma, acho que essa é uma notícia positiva, as autoridades em geral, não só brasileiras, como de todo mundo, parecem agora que estão agindo de forma mais concentrada e de forma mais efetiva para conter o pânico. Teve o anúncio ontem de linhas de swap do Fed, também foi uma medida adotada em 2008, linhas de swap com vários países de moedas, de dólar com outras moedas de vários países, e agora, inclusive, com o real brasileiro. Foi uma medida também que foi adotada em 2008, e eu me lembro, eu acompanhei aqui de 2008, e essa medida foi bastante efetiva para conter a alta do dólar naquele momento, que também tinha chegado a 1,50, Vitor, lá em agosto de 2008, e chegou ali a bater quase 3 reais, acredito na máxima, não tenho essa estatística agora aqui de cabeça. sobre as ações de empresas aéreas do setor de turismo, você tem toda a razão, um pouco intuitivo, que essas empresas são as que mais sofrem durante essa crise que impede a locomoção das pessoas, mas eu acredito também que, em alguma medida, o governo vai precisar atuar. eu acho que não vejo um cenário de quebra da Gol e da Azul, até porque já o setor aéreo no Brasil já é bastante desassistido, já havia aí um esforço do governo para aumentar a concorrência. A gente teve a quebra da Avianca no ano passado, então, acredito, o governo já soltou uma medida provisória, e acredito que outras medidas vão acontecer. Óbvio que eu jamais indicaria para alguém comprar uma ação da Gol ou da Azul nesse momento, mas eu também não vejo um cenário de quebra dessas empresas. Sobre o petróleo, Vitor, você já falou tudo, mas eu só quero fazer um comentário particular aqui, que hoje pela manhã eu fui abastecer o meu carro e não vi a queda do petróleo refletida na bomba. A Petrobras anunciou uma redução, pois é, a Petrobras anunciou uma redução do petróleo e também do gás de cozinha, ontem complementou com a redução do gás de cozinha, e pelo menos os postos aqui na região, aqui perto dos estúdios, do seu dinheiro da Cajaíba, o preço da gasolina continua o mesmo, e eu reclamei com o frentista, ele disse que inclusive pode até aumentar. Ah, que maravilha, hein? Olha só, que beleza. Bom, pulando aqui um pouco da parte de, enfim, dos mercados em si, e indo ali para a visão dos bancos e dos analistas desse momento bastante único, que a gente está vivendo, não só em termos econômicos, mas em termos sociais também. Porque, enfim, no começo do ano, Vini, tinha uma forte expectativa de que a economia brasileira fosse conseguir aí, finalmente engatar, finalmente reportar um crescimento um pouco mais robusto. Essa expectativa, ela já tinha sofrido alguns golpes, porque os dados de atividade do Brasil referentes ao fim ali de 2019, os meses de novembro e dezembro, eles mostravam que não era bem assim, que ainda estavam com alguma dificuldade, produção industrial, vendas no varejo, enfim, tudo ainda um pouco vacilante. E aí agora, com toda a crise do coronavírus, parece que nessa foi a pá de cal nas projeções dos analistas, dos bancos, das casas de análise. Ao longo da semana, a gente viu aí muitas manifestações, por exemplo, casas como o Morgan Stanley, Goldman Sachs, Santander, o UBS, enfim, muitas instituições soltaram aí novas projeções de crescimento da economia mundial e da economia do Brasil, e naturalmente a gente teve cortes profundos nessas projeções, né, Vini? É, Vitor, acho que, além de tudo, a gente não teve sorte, né? a gente já não tinha aí, já não teríamos um grande PIB em 2020, a previsão estava se situando ali ao redor dos 2%, antes da crise do coronavírus, imaginava-se aí que no melhor cenário poderíamos chegar a 2,5% de crescimento do PIB, que não é grande coisa, mas diante da forte recessão que o país enfrentou, talvez a maior da história, nos últimos anos, já seria um grande alívio. Bom, mas isso agora foi sepultado, algumas casas já colocam aí que o PIB brasileiro pode ter retração em 2020. Bom, eu digo azar porque a economia global passou por um longo período de prosperidade. Enquanto a gente estava aqui começando a se recuperar, lá fora já se falava em fim do ciclo, já há algum tempo. Óbvio que ninguém esperava que o fim do ciclo seria dessa forma, com a ocorrência de um vírus tão danoso como o coronavírus. Mas lá fora a gente passou por um grande período de alta no crescimento e mercados, a Bolsa, a Bolsa americana, passou aí pelo seu maior período de alta bem histórico. Desde a crise de 2008, os principais índices de ações dos Estados Unidos só subiam. Enquanto aqui no Brasil a gente passou pela experiência desastrosa da nova matriz macroeconômica, que durou ali de 2011 a 2014, que levou o país para o buraco. Tivemos que dar um freio, um cavalo de pau nessa estratégia, tivemos que passar por um período de restrição fiscal muito forte, que levou a uma recessão, mas que era, obviamente, não havia outra solução naquele momento. e quando parecia que a gente poderia respirar sem aparelhos, fomos pegos nessa crise do coronavírus. Agora, enfim, torcer para que seja um efeito temporário e que, se a gente vier mesmo a enfrentar uma recessão, que seja curta e que a economia volte à velocidade de cruzeiro, pelo menos, na volta dessa pandemia. Ah, sim. E só lembrando para os ouvintes que hoje, sexta-feira, o governo vai divulgar novas projeções oficiais para o PIB nesse ano. O governo divulga às três da tarde o relatório de receitas e despesas do orçamento em 2020. Nesse documento vai ter uma nova projeção oficial e já há quem diga que vai vir ali em 0% o PIB nesse ano, portanto, estabilidade em relação a 2019. Vamos aguardar para ver o que os números oficiais do governo trazem a respeito do PIB e se de fato essa correção nas projeções, esse corte nas projeções, ele vai se refletir em algum tipo de instabilidade para os mercados nesta sexta-feira. Bom, além de tudo, além do... Quer dizer, não é um tema completamente descorrelacionado com o surto de coronavírus, mas a gente teve também um evento que já era planejado desde muito tempo, que foi a reunião do Copom, mas é claro que a decisão do Banco Central em relação à Selic foi fortemente influenciada pela pandemia de coronavírus. Enfim, no mercado, a gente via que tinha ali uma disparidade de apostas, tinha gente apostando em corte 0,25, corte meio, corte 0,35, corte de um ponto, mas também tinha gente que achava que era melhor a estabilidade. Em algum momento da semana passada tinha gente falando até em alta da Selic, então realmente era uma reunião muito sem um consenso do mercado e no fim o Copom cortou a Selic em meio ponto para 3,75% ao ano e no comunicado dessa decisão o Copom fez uma série de sinalizações que, enfim, eu acho que a gente pode falar um pouco da nossa percepção e depois a percepção dos analistas que a gente conversou. Eu particularmente achei que o Copom ele foi muito ele foi, assim, claro ao dizer que, olha, 3,35 é o nível que a gente se sente confortável, mas ele falou também que se a coisa piorar eles vão cortar mais porque essa é a alternativa, mas que eles também tem outros instrumentos para tentar aí conter os danos. Me parece que o Copom ele não gostaria de cortar mais, mas se precisar ele corta. O que você achou, Vini? O Copom usou ali que o termo, né, usar de todo o arsenal no enfrentamento da crise, né? Mais ou menos essas aspas que o Copom usou no comunicado que acompanhou a decisão do corte de meio ponto da Selic. Vitor, eu acredito que o BC fez certo. O mercado estava operando completamente sem um norte. Além de todas essas apostas que você falou, havia gente no mercado que defendia uma reunião extraordinária do Copom para um corte de juros imediato. A gente publicou em entrevista com gestores que defendiam um corte imediato principalmente depois que o Fed lá nos Estados Unidos zerou as taxas de juros no último domingo. Aconteceram tantas coisas, né, Vitória, que a gente podia ficar aqui umas duas horas no podcast só falando das medidas, das notícias que aconteceram nos últimos dias. Mas de uma maneira geral... Coisas que foram na segunda-feira parece que foram há três anos, né? A gente meio que perde a noção de tempo agora. Não, eu acho que até estando trabalhando aqui em home office acho que essa noção de tempo fica até mais prejudicada. Mas eu acredito que o BC precisava ancorar o mercado, principalmente o mercado cambial. Depois que o dólar principalmente depois que chegou ali ao patamar de 5,20 chegou a passar de 5,20 nas máximas intraday estava completamente sem uma referência. Então o Banco Central ao mostrar que está confortável com o nível de 3,75 para a Selic ele dá um norte ali para os investidores que ele não deve ser tão agressivo assim no corte de juros embora ele não tenha fechado a porta para isso. Agora em termos de reação do mercado. O mercado pelo que eu vi ali pelo menos a primeira reação ignorou pelo menos no mercado nos juros futuros que são negociados ali na B3 que reflete ali as apostas do mercado para os próximos movimentos do Banco Central as taxas subiram forte na quinta-feira também me surpreendeu esse mercado vem me surpreendendo a cada dia. E do outro lado não pode falar pode falar por favor não só para falar que os analistas por outro lado continuam apostando em mais quedas então você vê ali o pessoal que está apostando dinheiro o pessoal que bota dinheiro que é o pessoal da BMF da B3 tem colocado dinheiro numa alta enfim se bem que essa aposta também reflete um pouco mais uma versão a risco também mais um seguro do que realmente uma visão de que o BC vai cortar os juros mas o mercado não quer botar dinheiro na direção oposta do outro lado os analistas e economistas que fazem as suas projeções mesmo diante da sinalização do Copom apostam em pelo menos mais uma queda de meio ponto na próxima reunião que acontece em maio para 3,25 é então pois é a gente vê que em primeiro lugar o Copom cortou o meio ponto mas parece que é o tipo de reunião que não teria um jeito de o Copom agradar todo mundo as apostas elas estavam tão amplas que realmente seria impossível de todo mundo ficar satisfeito com a decisão do Copom a decisão foi de meio ponto de corte e enfim o pessoal que eu falei também de certa maneira talvez algumas pessoas esperassem mais cortes talvez algumas pessoas esperassem uma posição ali um pouco diferente mas realmente me parece que todo mundo também ao mesmo tempo entende que é uma situação hiper complexa por parte do Banco Central porque é uma um contexto econômico de certa maneira inédito em que a gente tem um choque de demanda e um choque de oferta ao mesmo tempo então realmente é um terreno quase inexplorado esse que a gente está vivendo e de certa maneira também muita gente mostra dúvidas em relação à eficácia de você cortar juros nesse momento afinal de contas se as pessoas não conseguem consumir porque tem um enfim um vírus nas ruas que obriga todo mundo a ficar em casa então qual é o sentido de você oferecer mais crédito de você baixar os juros enfim é uma é uma situação muito muito nova essa que a gente está vivendo essas são dúvidas que geram enormes debates ali entre os economistas entre os acadêmicos realmente eu acho que né quando isso passar quando o surto de coronavírus se acalmar a gente vai ter aí um extenso material a ser estudado e eu acho que a gente vai ficar aí com muitas lições daqui pra frente de qualquer maneira o corte de meio ponto na selic pelo menos serviu pra trazer algum alívio ao dólar o dólar tinha batido 5,25 um dia antes como o corte ele foi menos intenso que o dos Estados Unidos então aquela história do diferencial de juros ele voltou a abrir um pouco e com isso o dólar conseguiu dar um leve respiro bom só pra encerrar aqui o nosso programa Vini queria falar um pouco rapidamente sobre mais um assunto que também mexeu com os mercados é claro que um assunto secundário o coronavírus é o principal assunto mas a crise em Brasília e a deterioração na relação entre o presidente Jair Bolsonaro e o congresso e a classe política também elevou aí o pessimismo dos investidores e qual que é a lógica por trás disso era essa os investidores obviamente existe toda uma preocupação em relação ao cenário da saúde pública nesse momento de surto de coronavírus mas é claro que também existe uma preocupação em relação à própria condução do país nesse momento tão grave e a condução é claro da economia por mais que a situação seja bastante tensa também existem outras coisas que precisam ser gerenciadas só que com o Bolsonaro e os outros políticos ministros congresso nesse atrito muito forte então todo mundo fica com a percepção de que talvez qual que é a capacidade real do governo de tomar decisões importantes nesse momento a gente vê que enfim as próprias manifestações populares que começaram a surgir aí na semana alguns panelaços contra o governo também trouxeram alguma preocupação porque me parece que até hoje ainda não tinha tido nenhum tipo de manifestação contrária ao governo nessa manifestações mais volumosas então também é um elemento novo que precisa ser assimilado pelo mercado né é Vitor realmente em relação a protestos você teve só ali no no ano passado aqueles protestos que não eram diretamente contra o presidente Bolsonaro mas eram protestos contra os cortes que foram feitos na educação mas fora isso não me realmente não me recordo de outro momento em que houve aí uma manifestação tão forte com panelaços em várias cidades inclusive também próximos aqui aos estúdios do home office aqui também foi também foi bem forte o panelaço não me lembro realmente ainda no governo de Bolsonaro de a gente ter visto isso agora é um consenso até entre os aliados do presidente que houve uma condução errática na situação do coronavírus primeiro Vitor minimizando a pandemia que já vinha matando pessoas na China com um alto poder de transmissão como a gente está observando enfim acho que o papel do chefe de Estado é trazer calma não é gerar pânico mas também não é minimizar ou menosprezar como me pareceu que o presidente fez em alguns momentos também acredito que o acirramento da disputa política nesse momento foi um outro erro do presidente a questão dos protestos o incentivo aos protestos do dia 15 nesse momento também na minha opinião foi um outro erro embora o presidente tenha negado que tenha se manifestado o próprio filho do presidente divulgou um vídeo no Twitter no qual ele defendia a participação das pessoas no protesto para mim isso foi mais um erro na condução e por último quando ele saiu ali na frente do palácio para cumprimentar os apoiadores mesmo estando direto com pessoas que contraíram o vírus para mim um comportamento muito irresponsável do presidente nesse sentido bom, tudo isso somado ao desempenho da economia que é algo que a gente já tratou aqui aumentou muito a pressão sobre o presidente Vitor e acredito que na minha opinião agora o momento é de juntar os cacos tentar se unir ao congresso para a gente tentar estabelecer uma agenda de medidas para a gente já pensar no pós-crise porque a retração da economia já está dada e eu acredito que agora a maneira que o presidente tem de se recuperar perante a opinião pública dá uma boa resposta com relação à crise de saúde e a partir de agora acredito que o ministro Mandetta seja ali uma voz de lucidez no governo e a condução dele deve ser respeitada e do lado da economia são medidas para evitar o pior e a gente tem uma agenda do pós-crise o ministro Paulo Guedes vinha falando de reformas ele está certo mas isso tem que ser num segundo momento o primeiro momento é tentar estabelecer uma agenda para tentar tirar a economia do buraco o mais rápido possível e depois a gente vê aí questões de reformas a gente tem aí algumas PECs no congresso que são importantes que seria muito importantes que a gente aprovasse esse ano não sei qual a sua percepção qual é a tua visão sobre a condução do presidente a minha visão é basicamente igual a sua porque realmente me parece que houve sim um certo desprezo até um certo deboche por parte do presidente em relação à gravidade da situação do coronavírus na China na Europa a gente já tinha uma situação muito grave ali na Itália na Espanha e por mais que aqui no Brasil algumas semanas a situação ainda estivesse muito pouco expressiva lá na Europa a gente já tinha muitos casos graves a gente já tinha ali um princípio de quarentena prolongado de fechamento total do país e aqui no Brasil vendo que a situação no mundo ela era já mais preocupante a gente poderia ter se preparado com maior antecedência mas optou por não fazê-lo e aí agora a gente vê um resultado que a gente tem visto o número de casos no Brasil aumentando a gente tem visto os primeiros óbitos no Brasil em função do coronavírus e é claro que a sociedade reage com fechamento com alto enclausuramento muitas pessoas que podem ficar em casa estão ficando em casa e é claro que essa é uma situação incômoda e ao ver que o presidente ele ainda tem um comportamento muito errático em relação à seriedade do coronavírus isso gera sim uma certa revolta nas pessoas e aí por isso que no meu julgamento a gente viu essas manifestações contrárias ao presidente é claro que se você abre as redes sociais você vê muitas manifestações de apoio ao Bolsonaro e mesmo ali você também vê alguns panelaços ditos a favor do presidente mas fato é que a gente tem sim um primeiro movimento de pessoas insatisfeitas com o governo e é claro que isso é mais um fator de turbulência nesse cenário que já é tão negativo do ponto de vista de medidas econômicas da postura do governo concordo com você eu acho que é preciso pensar em primeiro lugar nas medidas urgentes que devem ser feitas para combater essa situação atual afinal de contas é preciso sim trabalhar com um cenário que muita gente vai perder emprego que muita gente que muitas empresas vão fechar então você precisa atuar rapidamente para evitar ali uma situação de colapso ainda maior mas você também tem que pensar que agora depois de alguns meses a situação vai começar a se normalizar e as coisas precisam voltar a caminhar então sabe esse tipo de visão estratégica que eu ainda estou sentindo um pouco de falta por parte do governo e enfim o último tópico passando rapidamente por ele só a crise diplomática no meio de tudo isso ainda tem uma crise diplomática entre Brasil e China por causa de um tweet do Eduardo Bolsonaro em que ele diz ali algo na linha sobre uma omissão do governo chinês que teria levado ao surto de coronavírus isso gerou uma resposta imediata por parte do embaixador chinês e por parte da própria embaixada e essa disputa ela continuou continuou e ela ainda está em andamento então a gente tem sim mais um foco de tensão e aqui eu vou parafrasear um amigo meu economista que também trabalha em mercado financeiro perguntei para ele se isso aí tinha tido alguma influência nos mercados ele só me mandou uma mensagem escrito é incrível a capacidade de piorar o que já está ruim então enfim eu acho que isso resume um pouco essa história aí da crise do Eduardo Bolsonaro com a China Vitor só um comentário rápido o Eduardo Bolsonaro não representa o governo essa foi até a justificativa do ministro de relações exteriores quando se manifestou sobre o assunto ele pode até não representar mas não é isso que parece para mim essa relação dos filhos do presidente Bolsonaro com o governo me parece sempre muito cinzenta essa fronteira entre o que é a opinião pessoal de cada um deles e a opinião do governo e do presidente ela precisa ficar mais clara essa separação se antes a gente tinha uma questão de separação entre estado e igreja nesse governo a gente precisa deixar claro a separação entre estado e família óbvio que cada um pode se manifestar individualmente da maneira que achar melhor mas vamos lembrar que o deputado Eduardo Bolsonaro foi progitado para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos então ele não representa o governo mas ele está muito muito próximo ali não precisa realmente pedir muito as palavras o general Milton Mourão até fez um comentário sobre o assunto o sobrenome sobre o sobrenome dele e ele tem razão sobre isso só voltando ao outro tópico rapidamente o ministro Paulo Guedes fala da importância das reformas e vem batendo nessa tecla concordo inteiramente com ele mas é preciso combinar com o presidente porque todas essas medidas de reformas elas precisam da aprovação do congresso e você pode gostar ou não do congresso dos governadores mas você tem que governar com ele os deputados foram eleitos da mesma maneira que o presidente então faz parte da democracia o governo construir uma maioria e procurar convencer os deputados de que esses projetos são importantes e outra coisa o governo precisa nós somos 200 milhões de brasileiros o governo precisa o presidente é responsável por todos eles não só pelo grupo de apoiadores nem mesmo só o grupo que votou no presidente das últimas eleições tá certo com isso a gente coloca um ponto final no programa desta sexta-feira Vini muito obrigado pela sua participação direto dos estúdios avançados do seu dinheiro valeu Vitor obrigado um abraço a todos a gente continua aqui nesse esse BBB aqui a espera da imunidade desse coronavírus é isso aí gente eu também me despeço e só lembro a todos nossos ouvintes por favor tomem muito cuidado nessa época cuidado aí ao sair de casa lavem as mãos enfim né todo cuidado é pouco na situação que a gente está vivendo também me despeço aqui dos segundos estúdios avançados do seu dinheiro e enfim semana que vem nós estamos de volta com mais um podcast touros e ursos o podcast do seu dinheiro tchau gente até mais tchau tchau